Resident Evil Revelations 2 Quando a Capcom anunciou Resident Evil Revelations 2 e começaram a aparecer as primeiras informações sobre o jogo, a gente não tinha ali grandes expectativas nesse game, já que a franquia não andava muito bem nas pernas nos seus últimos lançamentos. Mas é com muita satisfação que a gente afirma que a franquia voltou ao survival horror com Resident Evil Revelations 2, porque sobram elementos do gênero no jogo. A gente não fala apenas do clima claustrofóbico dentro da detenção, onde Claire e Moira despertam, mas também de toda a opressão criada pelo plano da Supervisora, que é como a vilã do jogo se auto-intitula. O Gore, que é aquela violência gráfica que beira a nojentice, ela está presente desde o primeiro episódio, mas tem também seu ápice no terceiro, quando os protagonistas chegam no matadouro, onde se enfiam na verdadeira piscina de sangue misturada com gordura animal, e as reações de Moira, com seus palavrões, suas reclamações a respeito da situação que estão sendo ali submetidas, ajudam a criar uma ambientação perfeita, dando até para sentir o nojo pelas personagens quando precisam passar por um local usado como matança e sangria de animais. Vamos falar do som do jogo. A trilha sonora combina com o clima opressor criado pelos cenários, então os compositores, num vídeo promocional do jogo, até tinham mostrado novos instrumentos criados para a música de plano de fundo do Revelations 2. O som rudimentar, ele se mistura perfeitamente com os temas orquestrados e alguns até mantidos no primeiro Revelations, com o tema de trailer, com algumas cenas dos primeiros episódios, e dá toda uma identidade a essa subsérie. E se tem uma coisa que o Resident Evil nunca pecou, felizmente foi nas trilhas sonoras, sempre muito memoráveis desde o seu primeiro jogo. E o gráfico? Cara, o aspecto gráfico não foi ali dos melhores da franquia, até mesmo porque se trata de um título cross-gen, ou seja, lançado para as duas gerações de console, anterior e atual, e que limita ali a criação de gráficos mais potentes. Tem algumas pessoas que não ligam para gráfico, mas tem muita gente que liga, e é por isso que é algo que não deve ser deixado de lado ao falar sobre determinado jogo. Então, utilizando ali a mesma engine dos jogos anteriores, os modelos dos personagens ficam bem bonitos, mesmo que muitas pessoas tenham criticado o rosto da Claire Hedgefield nas cutscenes, e também aconteceu a mesma coisa no primeiro Revelations, com a mudança do modelo de rosto da Jill Voluntary. Talvez a Capcom esteja optando por criar personagens um pouco mais próximos da realidade, menos deusas e mais guerreiras, menos estereotipadas e mais gente como a gente, o que também é positivo. Mas tudo bem, tem umas roupas extras que mostram uma certa exuberância da Claire Moira, e até um pouco com apelo sexual, mas a gente sabe que isso vende. Mas só pelo fato da campanha principal, que é aquela que você joga pela primeira vez, e que muita gente se limita, ser focado na personagem mais realista já valeu a pena. É claro que muitos ainda estão no limbo dos esquecidos, mas já que a esperança é a última que morre, e eles adoram agradar os fãs, é só pedir que logo mais aparecem mais personagens das antigas, em futuros títulos da série. Então, a Moira Burton não é ali inédita, né, porque teve uma menção sobre ela numa fotografia de Bear lá no primeiro jogo, mas hoje, com seus vinte e poucos anos, muita rebeldia e boca suja, Moira cumpriu o objetivo em cativar os fãs. Tá, mas o que você quer saber é, o jogo vale ou não vale a pena? Cara, ele vale. Vale, na verdade, cada centavo. Além de ser vendido num valor bastante justo e acessível, Resident Evil Revelations 2 desperta nos jogadores dos mais fãs, até os que acompanham a série, meio que casualmente, aquele sentimento de que há esperança ainda pra uma franquia que já passou do topo pro fundo do poço, nesses quase vinte anos de existência. E já que o objetivo do título do episódio é despertar o debate, então a gente deixa pra vocês, pra galera que tá assistindo o veredito final sobre a trama.